E falando em educação, experiências bem-sucedidas que despertem o interesse dos alunos em sala de aula podem ser premiadas. É o Prêmio Professores do Brasil, que quer incentivar a criatividade dos professores e assim ajudar a melhorar a qualidade da educação básica no Brasil. O concurso vai premiar 40 experiências em diferentes categorias, sendo uma de cada região do país. As inscrições terminam no dia 30 de outubro. Todos os detalhes estão no site premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br.